Muito lindo, muito lindo Hum, gente, eu vou amassar ele, gente Eu vou amassar ele Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer pra vocês a maquiagem pra São João, pra festa das meninas Então é isso, eu vou botar meu gato pra fora Porque tá vendo aqui, tá me enchendo um pouco o saco Voltando aqui pro bagulho, voltando aqui pro vídeo E hoje eu já vim até trajada, até com a roupa de São João Legal assim a comida, né, gente? Eu vou combinar, né? Comida é uma delícia, né? Se quiser convidar, toma aí, entendeu? A gente vai, assim, só pra dizer assim Só pra não recusar mesmo, a gente vai Mas é isso, gente, bora pra make Que eu só tô muito empolgada Hoje é quinta, sextou, sextou aqui pra nós Porque aí é feriado, né? E amanhã não tem aula E sexta não tem aula, então sextou E é isso aí Sextou o cacete, né? Porque daí tem que gravar vídeo, né? Tem que trabalhar, né? Porque essa vida pode ficar parada E agora vamos pro vídeo, pra make Que eu estou muito empolgada Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou inventar uma make com vocês, entendeu? Eu só vou ver as cores aqui na paleta Que eu vou usar essa paleta aqui, ó Da Ludurana Pra começar a maquiagem Então vamos lá pra make Vamos lá, gente, que eu já falei Vamos lá umas trinta vezes Mas agora é verdade Como em todos os vídeos Eu venho preencher nossa menacelha Eu vou usar esse gel aqui Da Miss Lari Miss Lari, que se falou Eu acho que deve se falar assim Mas, enfim É... E eu vou começar preenchendo a minha sobrancelha Esse tom aqui é o Marrom médio Já preenchi minha sobrancelha E eu já delimitei minha sobrancelha Então, ó Essa aqui ficou um pouco cagada Não ficou do jeito que eu quero que fique Mas, enfim Não tem cabelo nenhum Ai, caramba E pra fazer a nossa maquiagem Eu vou usar essa paleta aqui Da Ludurana Ó, ela é maravilhosa Eu comprei ela faz pouco tempo Tem essas cores aqui E ela é super pigmentada, tá, gente? Meu Deus, eu tô apaixonada Eu tô apaixonada nessa paleta Eu vou usar esses três tons aqui Pra fazer a nossa... Na verdade, esses quatro tons aqui Pra fazer a nossa maquiagem E vamos vendo o que vai dar, né, gente? Porque eu não sei Eu não sei Deus me ajuda Ó, aplicou Agora a gente vai esfumar A nossa marcação Só onde ficou marcado, viu, gente? Não vai aqui que vai tirar a sua sombra Só esfuma onde tá marcado Gente, a bicha é tão tança Que ela foi pausar pra fazer um negócio E daí esqueceu de botar, apertar de novo pra começar a gravar, entendeu? Mas aqui já tá feito Fiz o esfumado O primeiro esfumado Com esse tom aqui Fui pra esse tom E vim pro preto E ficou assim, né, gente? Não gravou, então desculpa, perdão Mas é só... Primeiro rosa Aí depois eu apliquei o mais escuro Só no canto externo E o preto bem embaixo também No canto externo E só esfumei, 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 esfumei E ficou assim, gente Maravilhoso, tá? Agora a gente vai E agora tá gravando, né? Vai voltar com o rosinha aqui na frente Só pra dar um destaque Com o rosinha não Com o roxinho Ó Puxando aqui pro preto Ó Agora a gente vai puxar um delineado Bem delineado mesmo Vou usar esse delineador aqui em gel Da Mary Kay Né, gente? Da Mary Kay, né? Bom, gente, feito isso Agora a gente vai colar os cílios Né, porque não pode faltar uns cílios Na nossa maquiagem Porque cílios é uma coisa que Muda muito a maquiagem Porque maquiagem cílios não é maquiagem Sinceramente Sinceramente Não vejo Ai, peraí Deixa eu pegar aqui Quase quebrei tudo Ai, Deus Magre Eu vou usar esse aqui Da paletinha Da Hello Mini Que vem Quantos pares? Vem 10 pares A gente teve que contar Porque ainda uma coisa Não tinha Não tinha Não tinha Vizendo quantos pares era Essa maquiagem, gente Ela dá pra você usar Tanto Sem o delineado Quanto com o delineado Ou só metade do delineado Tipo, você termina aqui o risquinho Que vai ficar Maravilha Cherry do mesmo jeito Entendeu? Vai ficar lindo Do mesmo jeito Vai arrasar Do mesmo jeito Vai ficar uma capira Maravilha Cherry E depois Aplicando esse Magic Fix Aqui da Ruby Rose Que ele é maravilhoso também Linda Pra fixar melhor A nossa maquiagem Eu vou aplicar Esse Bruma Fixador Aqui da Ruby Rose Ó, ele é maravilhoso Como eu não tenho Muita paciência Pra esperar esse carro Eu vou ligar O meu ventilador Secou bem O nosso rosto Agora eu vou vir Com essa base da Dala Que ela é vegana E eu tô amando Eu comprei Praticamente quase Todos os tons Eu tô amando Essa base A cobertura dela É incrível Incrível Como ela mate Eu vou aplicando De um lado E vou Já trazendo a esponjinha E dando batidinhas Pra não deixar Secar a base Nosso rosto Ó, bem de leve Bem batidinhas de leve E agora Ó A base É tão com alta cobertura Que eu não vou precisar Nem passar corretivo Tá Porque já cobriu Toda a minha olheira Com a base Só com a base Porque ela incrível Ai gente Tá moscando Minha orelha Esse negócio Ok E agora eu vou fazer O contorno Com essa paleta aqui Da Ruby Rose Pra blush Eu vou usar Essa paletinha aqui Da Louis Ansi Com um tom bem rosinha A gente vai fazer A nossa bochecha Da nossa Caipira Nossa Que escrotidão Cara Que eu fiz agora Gente Não Não Bem rosinha Gente Linha Agora Um detalhe Maravicherry Na nossa maquiagem Que vai ser As pintinhas Da nossa Caipira Caipira Meu Deus Que horror Eu vou usar Esse gel De sombrancelha Aqui mesmo Né Porque eu não tô nem aí E fica assim As nossas pintinhas Uma coisa Bem discretinha Mas fofinha No mesmo tempo Ó Eu amei Gente O batom Que eu vou usar Vai ser esse daqui Da Cherie Cherie Bom gente Ficou assim Agora eu vou voltar Todo produzido aqui Com o meu look De caipira Peraí Peraí Que não terminou Todo o vídeo ainda Tá Bom E é isso Essa é a maquiagem Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece De deixar o like Embaixo Se inscrever No canal E também Ativar o sininho Pra receber notificação Um beijão E boas festas Tchau 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 Tchau